O Di Marci é fazendeiro e da moda antiga, do tempo em que ainda se tirava medida para fazer um terno no alfaiate. Depois de anos de liderança da roupa feita na indústria, pronta e acabada, o terno sob medida está de volta. Hoje o homem vaidoso, ele precisa disso, porque nenhum corpo é igual ao outro. Então a necessidade de você estar bem para um lugar correto, pode ser que seja a última oportunidade. Então você tem que investir na sua imagem. Por via das dúvidas, o nosso personagem trouxe a esposa para ajudar na escolha da roupa que vai usar no casamento da neta. Ela é uma espécie quase em extinção. Hoje o homem escolhe o que vai vestir. E até a Helena sabe disso. Mas o homem também precisa de estar bem vestido, precisa estar legal para uma festividade. E tanto hoje, no trabalho, em tudo, exige isso. Até na loja que vende artigos masculinos já prontos, o perfil do consumidor mudou. A roupa pode ter sido feita na indústria em larga escala. Mas precisa ter um toque pessoal. A roupa hoje pronta, ela só vem pronta em partes. Porque na hora que ela chega aqui no salão de vendas, meus profissionais, eles têm que dar todo o aporte em relação a isso. Manga, comprimento, ajuste, ocasiões. Então tudo isso é analisado para o perfil de cada um. Nas lojas masculinas de alto luxo, que atendem um público ainda mais exigente, a sofisticação desce a detalhes exclusivos e surpreendentes. Essa marca aqui tem coisas tão exclusivas que esse sapato aqui, por exemplo, tem a digital do estilista impresso aqui, na sola do sapato. O homem colocou na cabeça, né, que a primeira impressão é que fica. Então hoje não é mais uma coisa supérflua, sim um investimento. A moda masculina anda tão em moda que esse mercado cresceu 14% em um ano. Mais até do que a moda feminina, que ainda domina esse ambiente e cresceu apenas 8%. E isso parece ser uma tendência. Isso reflexa tanto nas clínicas de estética quanto na vestimenta. O mercado de moda masculina cresceu assustadoramente, tanto o mercado de luxo quanto o mercado mais popular. O Lucas é corretor de imóveis e já descobriu que a aparência virou ferramenta de trabalho. Num primeiro contato, num contato inicial, isso aí pode fazer toda a diferença. Então não me espanta hoje em dia os homens estarem olhando muito mais para isso, com muito mais carinho, com muito mais detalhe, porque todo mundo quer fazer negócio com pessoas de sucesso, né? E com certeza a aparência, ela traz muito disso em uma negociação, por exemplo. É natural que o homem tenha descoberto que andar na linha é para ele também. Surpreendente é que o profissional de moda de hoje tenha redescoberto fita métrica, giz e alfinetes para fazer uma roupa moderna. Como um velho e bom alfaiate. Isso volta hoje com tudo. A pessoa que quer estar bem vestida, ela vai buscar esse conceito de uma roupa feita para ela. Hoje a imagem masculina é muito forte. Ela precisa estar bem antenada para fechar grandes negócios. E aí E aí E aí Tchau, tchau.